Não precisava ter jogado as coisas da Poderosa aqui no corredor como se fosse tudo lixo, viu, seu Rubens? Eu já tinha dito mais cedo. Ou ela pagava o aluguel ou ia ser despejada. Não foi por falta de aviso, não. Mas aconteceu alguma coisa com a minha amiga. Ela não deu as caras o dia todo. Eu tô muito preocupada. A miserável me deu foi o calote, isso sim. Viu o que tava devendo e foi arranjar um outro lugar pra ficar. Ia deixar todas as coisas dela pra trás, seu Rubens. Poderosa é honesta. Mas ela e a honestidade dela não entram mais no meu imóvel. Seu Rubens jogou todas as coisas da Poderosa no corredor. Você me ajuda a recolher antes que roubem, tá? Daqui a pouco eu faço isso. Caio, você tem certeza que a Poderosa não apareceu no conjugado dela nem bateu aqui? Tenho, mãe. Tô cheia de fome, meu. Ué? Tenho o resto da janta de ontem na geladeira. Não esquentou porque eu não quis. Bom... Vou continuar procurando, porque se sumiço não é normal. Deve ter arrumado algum cliente com grana. Pagou pra passar o dia com ela. Não, não. Não é isso, não. A gente sempre avisa uma pra outra quando a gente vai fazer programa... Quando vamos trabalhar em um lugar mais afastado, a gente sempre avisa uma... Por que você tá comendo bolacha? Hein? Tem arroz, feijão, sobrecoxa de frango, cenoura na geladeira. Você não quer ser atleta? Tem que comer bem. Vou continuar procurando, tá? Não me espera pra dormir, não. Se é poderosa que parecesse, me liga. Uhum. Tchau, filho. Ah! As coisas dela, no corredor. Recolhe pra mim, tá? Tchau.